Você já ouviu falar em fundo imobiliário? Pois é, o investimento é considerado a melhor aplicação desde 2005 e agora apresenta um bom retorno para os investidores por causa do boom da expansão imobiliária. Só nos últimos anos o ganho médio proporcionado pelo fundo foi de 375%. Sérgio sempre investe em commodities e na bolsa de valores. Agora resolveu diminuir os riscos dos investimentos e comprou cotas de um shopping da cidade. Para o empresário é uma maneira de diversificar o capital. A necessidade de você diversificar o teu capital, sendo em bolsa, sendo em contratos de futuros de boi, milho e café e também a possibilidade de investir em imóveis. Como o imóvel você acaba disponibilizando um valor maior do seu capital, eu acho interessante o fundo imobiliário porque você pode comprar uma fração. Você pode comprar pequenas cotas de um fundo que tem uma grande rentabilidade e vários imóveis importantes ao longo do Brasil. Investir em imóveis sem ter que comprar um. Essa é a função do fundo imobiliário. Ele funciona como um condomínio de investidores que podem comprar partes de grandes empreendimentos, como shoppings, hotéis e hospitais. São grandes investidores que compram participações em shoppings, em rede de hotelaria, hospitais. Eles compram uma participação nesses lugares, nesses imóveis e depois pegam essa participação, 20%, por exemplo, os investidores compram uma parte desse shopping e depois resolvem abrir aquelas cotas, eles são detentores de 20% desse imóvel e resolvem abrir para vários investidores também serem donos de uma parte desse shopping. Mas se engana quem pensa que isso é coisa apenas para grandes empresários. O fundo imobiliário é um investimento barato. Qualquer pessoa pode comprar cotas a partir de 100 reais. Tem fundos cujas cotas se iniciam, são lançadas a 100 reais, cada cota. Então dá para começar com 100 reais já. É um investimento bem tranquilo, barato, né, para começar. Todos os meses a cota rende uma espécie de aluguel, mas sem a dor de cabeça de ter um inquilino. Esse rendimento ainda é livre de imposto de renda. Se você tem uma casa, um apartamento alocado, você sempre tem um problema do inquilino, de saber se você vai, vai ter nada de implência ou não. Se o inquilino saiu, se você vai ter que gastar depois para reformar. O fundo imobiliário não tem isso. Se você comprou 10 mil reais, 20, 50, 1.100, o valor que for, em cima dessa cota, você tem uma rentabilidade que é mensal. Todo mês cai na tua conta como se fosse um aluguel. E além do mais, o fundo imobiliário ele rentabiliza a tua cota. Então é como se na frente de uma casa que você comprou aparecesse um shopping. Então a valorização existe também na valorização das cotas. Para Sérgio, um investimento a longo prazo e sem grandes riscos. Não adianta você comprar um fundo imobiliário agora, vamos comprar uma casa agora, achando que daqui a um mês ela vai valorizar. Então você tem que aguardar isso a longo prazo. Eu acredito até que é para uma previdência isso. Qual que é o foco que eu faço no fundo imobiliário? O fundo rentabilizou mensalmente, o que eu faço? Aquela rentabilidade, eu pego ela e compro mais cota. Automaticamente eu estou com o próprio fundo, estou aumentando o meu capital financeiro dentro do fundo imobiliário. Três homens armados agrediram os vigias e fizeram os funcionários de uma agência bancária reféns hoje de manhã em Campinas. Segundo a polícia, cerca de 80 mil reais em dinheiro foram levados pelos criminosos. O alvo dos bandidos foi esta agência bancária localizada na avenida Rui Rodrigues. Por volta das nove da manhã, gerente e vigia chegavam no local quando foram rendidos por três homens armados. Lá dentro, os criminosos tentaram abrir o cofre, mas não conseguiram. Os funcionários que chegavam eram rendidos e amarrados. Dois vigias foram agredidos. Os assaltantes abriram os caixas eletrônicos e fugiram levando cerca de 80 mil reais. Durante todo o dia, o atendimento foi suspenso. É preocupante e assusta todos. Até agora, ninguém foi preso. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do banco, mas não tivemos retorno. A frente fria é associada a uma massa de ar de origem polar que avança pela região, provoca aumento da nebulosidade e deixa as temperaturas mais baixas no estado de São Paulo. As mínimas ficam em torno dos 13 graus. Em todas as áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e pancadas de chuva não estão descartadas a qualquer hora do dia. Amanhã, as máximas não devem passar dos 22 graus em Campinas e Piracicaba e dos 24 em Mujimirim e Jaguariúna. E veja a seguir, Guarani viaja para Alagoas em busca da primeira vitória da Era Jiba.